Fala pessoal, fim de papo aqui na Arena Fonte Nova, o Atlético perdeu para o Bahia por 3x0. A estratégia do Milito não funcionou. Ele resolveu poupar os jogadores pensando no jogo de quarta-feira contra o Fluminense, poupou vários jogadores, entrou com um time muito mesclado, praticamente reserva. E até que no primeiro tempo o Bahia teve algumas chances, mas só de fora da área, não incomodou tanto o goleiro Everson, mas teve o controle total no primeiro tempo. O Atlético não deu sequer um chute a gol. No segundo tempo, apenas um chute a gol do Atlético, numa falta cobrada pelo Hulk, uma grande defesa do goleiro do Bahia, mas logo no início do segundo tempo, o Palácio, numa atrasada errada para o Mariano, saiu o primeiro gol do Bahia e logo em seguida, aos 15 minutos, já estava 2x0 para o Bahia. Aí o Milito resolveu mudar o time, fez cinco alterações. Bernard, Scarpa, Everson, Allan Kardec, Saravia. Colocou todo um para jogar e não adiantou nada. Não mudou nada, o time do Atlético não jogou. O time do Atlético demonstrou um verdadeiro desentrosamento, principalmente no primeiro tempo. O Cadu parecia que nunca tinha jogado ao lado do Hulk, o ataque do Atlético totalmente inoperante. E uma vitória mais do que merecida do Bahia, 3x0, poderia ter sido até demais. E lembrando, os últimos três jogos do Atlético aqui na Bahia, 4x1 ano passado, para o Bahia. Esse ano contra o Vitória, 4x2 e agora 3x0 para o Bahia. Uma derrota que é de amargar, viu senhores? Porque o Atlético não jogou absolutamente nada, ficou devendo. E se a estratégia do Milito era poupar o time para quarta-feira, ele conseguiu. Porque o time do Atlético poupou o futebol hoje para quarta-feira. Só espero que quarta-feira no Rio de Janeiro não me decepcione como me decepcionou hoje. Porque mais uma vez eu saio aqui da Bahia decepcionado com o futebol que o Atlético não apresentou. Faltou entrega, faltou raça, determinação. Em determinado momento a gente viu o time até muito abatido. Quando tomou o segundo gol então, o time ficou totalmente abatido. Se entregou, a gente não viu aquela intensidade, a gente não viu absolutamente nada que o Milito sempre prega que o time do Atlético tem que apresentar. Então foi uma vitória mais do que justa para o Bahia. E olha que o Bahia não jogou lá isso tudo não. Se o Atlético tivesse com o time titular aqui, talvez conseguisse uma vitória. Mas vou dizer, esses jogadores que entraram ainda estão devendo muito. Depois ficam cobrando que não tem oportunidades. O Milito deu oportunidade, mas quem entrou não deu conta do recado. E o Atlético amarga mais uma derrota. E no Campeonato Brasileiro é isso, né? Continua muito mal no Brasileiro. Bem nas Copas e mal no Brasileiro. Agora que vem o Fluminense e que a coisa seja bem diferente do que a gente viu hoje aqui na Fonte Nova. Porque se for desse jeito, não quero nem saber e nem imaginar o que pode acontecer lá no Maracanã. Mas enfim, lá vamos ter os jogadores titulares de volta. Vamos ter Paulinho de volta, vamos ter Arana. Jogadores que fazem muita falta. O time do Atlético, o Alan Franco também, o Alonso. Enfim, vamos ter um time mais completo então. E vamos torcer para que lá a história seja bem diferente do que a gente viu aqui. Porque não foi bom não, viu pessoal? É isso aí. Grande abraço a todos. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu. Tamo junto.